Oi amigos, vocês tão bom? Eu tô bem. Ó, achei mais um trem aqui pra gente testar. Um rodo que eu comprei da Shopee, que ele promete que só com a passada dele não precisa nem passar pano. Vamos testar? Esse aqui é o quadro do Camila sem edição, pra gente ver as funcionalidades das coisas que eu testo e posto nos vídeos rápidos. Então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam aqui que num outro vídeo eu respondo. Vamos lá, vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o material dele, tá vendo que é uma borracha de silicone? Ela é uma borrachinha, ela solta também, ó. Aqui. E é um rodinho articulado, gira pra lá e pra cá. O cabinho dele é de metal, ele vem desmontado, demorei mais pra montar ele do que pra aprender a usar, mas deu tudo certo. Único ponto negativo do rodinho, achei ele o cabo muito pequeno. Eu tenho 1,65 de altura, então pra mim ele ficou curtinho. Então, vamos ao que interessa, que é testar a funcionalidade dele no chão. Eu já fiz outros testes aqui, porque eu gravei os vídeos curtos. Então, eu já te adianto, que é bem legal. Fica vendo aí. Abaixei bem a câmera aqui, que é pra pegar o chão, então tem que gravar um pouquinho sentado, mas vocês vão conseguir acompanhar aqui o resultado do ruto. Ó, isso aqui é água com detergente, vou jogar aqui no chão. Vou dar uma esfregada pra vocês conseguirem notar melhor com a espuma. O único contra do rodinho é que eu achei que o único jeito que ele funciona melhor é assim, totalmente em pé. De lado, ó, ele até dá certo, tá vendo? Mas aonde tem os rejuntezinhos do piso, ele não fica 100% não. Mas ainda assim não deixa de ser bom, ó. Vocês estão conseguindo ver daí? Olha isso. Tá soltando aqui, ó. Ih, mãe, eu não vou pra direita, hein? Não é. Ó. Vou puxar aqui. Tem que eu puxo pra você? Não, eu tô... é pra pegar lá. Tá sentada. Ó, galera. Então, ó, puxei com o rodo, ó. E agora isso aqui foi o que me impressionou. Teste do papel higiênico. Ó, peguei um papel aqui. Olha isso. Seca tão bem que nem gruda, né? Nada. Olha. Nem desmancha o papel. Legal, né? Mais um produto da China aí totalmente aprovado, que compensa e tem em casa. E eu paguei R$27,99, eu acho. Não tenho certeza, mas eu vou colocar o link. Pra você que ainda não me segue lá no Instagram, eu tenho um canal lá na bio, chama Ninho de Cobras. E aí é só você clicar lá no Ninho de Cobras e colocar pra participar, que você vai ter acesso a todos os links de todos os produtos que eu testo. Então é isso. Me segue aqui, me segue lá no Insta também. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.